Em 1958, Nelson Rodrigues escreveu Todos nós dependemos do raciocínio Não atravessamos a rua ou chupamos um chicabon Sem todo um lento e intrincado processo mental Ao passo que Garrincha nunca precisou pensar Garrincha não pensa Primeira bola que recebia, o povo já começava a rir Aí é que está o milagre O povo ria antes da jogada, da graça, da pirueta Ria adivinhando que Garrincha ia fazer a sua grande área como na outra Garrincha ateava gargalhadas no maracanã Vocês se lembram de Chaplin e Luzes da Ribalta Fazendo o número das pulgas amestradas? Pois bem, Mané nos deu momentos O próprio juízo final há de sentir-se incompetente Para opinar sobre o nosso Mané Através do canal 100 Quero dizer a todo o povo brasileiro Que eu estou totalmente recuperado E que em Londres 66 A camisa número 7 Da Herminha Garrincha reuniu novamente em torno de si Aqueles que lhe faltaram nos últimos anos de solidão Pela última vez A galera comparecia para prestar-lhe um emocionado tributo Nas calçadas e prédios como em 58 e 62 Quando o Brasil conquistou seus dois primeiros títulos mundiais Milhares de pessoas acenavam para Garrincha Gritavam seu nome, choravam emocionados Maracanã, Praça da Bandeira, Avenida Brasil, mais 10 Em todo o percurso que marcou a volta para Pau Grande Os lenços brancos Finalmente, cinco horas após ter deixado Maracanã O ídolo encerrou sua terceira viagem num carro do corpo de bombeiros No cemitério de Vila Inumerim O definitivo adeus Durante toda a sua carreira Mané foi acompanhado por nossos cinegrafistas Desde os tempos de glória Até os últimos dribles Lá estávamos, extasiados Admirando as diabruras do Mané Garrincha foi derrotado pela violência de seus marcadores Seu fim foi o resultado de indiscriminadas infiltrações no joelho Que diminuíam a dor das inúmeras pancadas Cada vez que Garrincha ia ao chão pela força dos zagueiros Mais rápido o fim se aproximava Até que suas forças se esgotaram A dor venceu E ele se transformou numa lenda viva do futebol brasileiro Bem, eu acho que em 58, em 62 Foi uma Copa do Mundo Principalmente em 58 Onde, é claro, como sempre o Brasil sempre saiu desacreditado Mas parecia um pouco E é onde eu fiz os gols do Brasil Eu estou muito feliz Há 12 anos atrás morria Garrincha Esta foi uma modesta homenagem do Canal 100 a Mané Um homem que deu duas Copas do Mundo ao Brasil Eis um assunto realmente inesgotável Garrincha Canal 100 tem no seu arquivo Mais de 7.500 latas de filme E sobre Garrincha Poderíamos falar aqui o dia inteiro Pois ele é um dos principais personagens do Canal 100 Breve, tem mais Garrincha aqui no Canal 100 Até sábado que vem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.